Fala moçada, beleza? Aqui é o Felipe Lorenzo, eu sou médico radiologista e sou um dos professores da parte de radiologia aqui da Medway e hoje a gente vai falar o que cai em radiologia nas provas. E nosso tema hoje vai ser TCE, trauma crânio encefálico. Mas antes de começar, para quem ainda não conhece, a Medway é um time gigante de professores, de pessoas que estão inspiradas e unidas com um único objetivo, fazer você atingir seus sonhos, fazer você entrar naquela residência que você sempre sonhou. Então, se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, se o seu sonho é entrar nas maiores instituições aqui de São Paulo, a gente está fazendo uma série de vídeos apontando para vocês o que mais cai de cada assunto nas provas de residência, principalmente aqui de São Paulo. Então, se liga inclusive que a gente colocou um guia, um guia estatístico das principais questões aqui da USP São Paulo, está na descrição do vídeo. O manual, o e-book, você pode baixar, fica à vontade. E chega de enrolação e vamos começar. Galera, questãozinha aqui, Santa Casa de São Paulo de 2019, trazia um menino de 10 anos de idade, vítima de um trauma crânio encefálico, que foi levado ao hospital pelo resgate após a queda do telhado de uma altura de 5 metros de altura. Menino bem tranquilo, 10 anos, lá no telhado, fazendo não sei o que, caiu de 5 metros. Bem, ele deu entrada na emergência com o Glasgow de 13, evoluindo com crise convulsiva, que diz que foi tratada adequadamente com a medicação. Beleza, foi realizada ainda uma tomografia de crânio, que apresentou a imagem abaixo, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, com base no caso e na imagem, qual seria a melhor conduta, qual seria a alternativa correta? Galera, a tomo do paciente era essa aqui. Primeiro, sempre que a gente estiver diante de uma questão de imagem, a gente tem que saber qual é o método que a gente está vendo. Aqui é uma tomografia de crânio sem contraste. Eu sempre falo isso, para a gente achar se tem contraste ou não na imagem, temos que criar as veias e os seios durais. As veias intracranianas não estão brilhando, assim como os seios. Quando tem contraste, o seio venoso, as veias, elas ficam brilhando, elas ficam brancas, hiperatenuantes, porque o contraste vai estar dentro do interior delas, dando esse aspecto de imagem. Beleza, uma tomo sem contraste. O que chama a atenção logo de início? Nas partes moles extracranianas, fora do crânio, da região frontal, a gente tem um hematoma subgaleal. Felipe, como é que você sabe que é um hematoma subgaleal? Galera, lembra que na tomo sem contraste, o que é hiperatenuante, principalmente no contexto de trauma, provavelmente é sangue. Então, sangue nas partes moles extracranianas é um hematoma subgaleal. Beleza? Agora, a chave da questão é isso aqui. A gente também tem uma imagem hiperatenuante, mas percebam que ela tem uma morfologia bem característica. Forma de lente biconvexa. Galera, não tem jeito, tem que gravar. Tem que gravar aqui uma lesão hiperatenuante extraparequimatosa, ou seja, ela está fora do parêntoma, ela é extraaxial. Com o formato de lente biconvexa, sempre tem que lembrar do hematoma epidural. Beleza? Então, não tem jeito. Tem que gravar essa morfologia, isso vai te ajudar demais. É bem batido isso na prova. Se você domina esse assunto, pode ficar tranquilo que você vai dominar grande parte das questões de TCE na prova. Então, beleza. Era o caso de um hematoma epidural, ou hematoma extradural. E aí? Perceba que esse hematoma, inclusive, faz um efeito compressivo do parêntoma. O parêntoma, ele está apertado. Então, os sucos, os espaços de córidos entre eles estão todos apertados. Existe um efeito compressivo desse hematoma sobre o parêntoma. Mas, a questão pediu qual que seria a melhor conduta, né? Qual que seria a alternativa correta em relação a esse doente. Primeira alternativa, letra A. Deve ser garantida via aérea com intubação orotraqueal. Galera, não. O paciente, ele tinha um gasgo bom. Gasgo de 13. Não precisa intubar esse doente. Mas, olha o que ele fala depois. Pois o paciente apresentou crise convulsiva? Não, aí também está muito errado. Imagina se a gente intubasse todo paciente que tivesse uma crise convulsiva. Isso é inviável. Letra B. A medicação anticonvulsivante de escolha para o paciente deverá ser um benzo diazepínico? Também não. Galera, o benzo diazepínico, ele é usado sim durante a crise, mas não como um medicamento anticonvulsivante que vai deixar de horário para esse doente. Beleza? Letra C. Devido a uma imagem tomográfica de um hematoma subdural? Não. A gente viu que era um hematoma epidural. Então, beleza. Já cortamos essa. Letra D. Corticoide está indicado devido ao edema cerebral ao redor do sangramento? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente, esses hematomas estão sim associados ao edema cerebral. Mas lembre, corticoide não é usado nesse contexto de trauma, galera. Inclusive, ele aumenta a mortalidade. Então, errado. E a última alternativa, letra E. É a certa. Deve ser considerada a neurocirurgia com drenagem do hematoma subdural. Aqui tem que ser malandro, galera. Perceba como ele fala de maneira sutil, que deve ser considerada. Ele não falou nada que ia chegar lá e drenar já esse hematoma. Então, tome cuidado. Essa aqui seria a alternativa correta. Não necessariamente ele vai realizar essa drenagem. Vai depender da avaliação do neurocirurgião. Beleza? Próxima questão. Faculdade do ABC de 2018. Paciente de 67 anos. Vítima de queda de escada. Galera, isso é muito comum. Velhinho, cai dentro de casa, sofreu muito acidente doméstico. E chegou no PS com rebaixamento no nível de consciência. Então, toma cuidado, galera. Velhinho que chega com rebaixado, vítima de trauma, a gente tem que ficar bem atento para possíveis sangramentos intracranianos. Aí ele te dá o ATC e ele pergunta exatamente o que é. Então, ATC abaixo está aí. Ela sugere a presença de dois pontos. E essa é a imagem. Galera, mais uma vez. Tomo de crânio no contexto de trauma sem contraste. Ah, Felipe, como é que você sabe? Não tem a veia contrastando, não tem seio dural cheio de contraste. Está tudo igual. E o que essa imagem traz? Percebam. Mais uma vez. Essa imagem hiperatenuante, extracraniana, ou seja, fora do crânio, que no contexto de trauma é um hematoma. Um hematoma subgaleal. Beleza? Então, provavelmente aí ele bateu a cabeça. Mas olha que interessante. Do outro lado, ele também tem essa lesão hiperatenuante em forma de crescente, galera. Percebam que a atenuação é igual do nosso primeiro caso. Mas aqui ela tem uma forma totalmente diferente. Ela corre quase todo o hemisfério cerebral. E ela tem um formato aí, ó, de crescente, de lua, galera. Lembra da lua crescente. Então, viu na prova, tomo de crânio, sem contraste, no contexto de trauma, tem uma lesão extraxial, hiperateruante, forma de crescente, ela vai em quase todo o hemisfério cerebral. Tem que lembrar do hematoma subdural. Percebam que, assim como no outro caso, essa lesão, esse hematoma, ele gera um efeito compressivo. Olha como que o ventrículo, ele está comprimido, ele está todo colabado. E tem um desvio das estruturas centro-medianas para o outro lado. Beleza? Mas aqui ele só pede qual é o diagnóstico. Letra A. Lesão axonal difusa? Não, galera. A lesão axonal difusa, geralmente, ela não é vista na tomografia. E quando ela é vista, ela se manifesta com pequenas hemorragias. Vem na interface entre o córtex e a substância branca, e na substância branca profunda. Aqui a gente tem um hematoma extraxial, fora do parenquema. Hematoma epidural? Não. Vamos lembrar. O hematoma epidural tem um formato de lente biconvex. Aqui é um hematoma com forma de crescente. Hematoma subdural? Isso. Mais uma vez. Lesão extraxial, fora do parenquema, hiperatenuante no contexto de trauma. Então, é sangue que não respeita a estrutura, o culpudo, quase todo o hemisfério. É um hematoma subdural. E contusão cerebral? Também não, galera. É uma lesão, contusão é uma lesão intra-parenquematosa. Ele é dentro do parenquema. E geralmente está localizado nas porções basais, nos lobos frontais, e nos polos frontais e polos temporais. Próxima questão. USP, São Paulo, 2016. Era um caso bem grande, eu cortei grande parte do enunciado, era gigante o enunciado, então eu deixei só o que é importante para a gente. É um adolescente do sexo masculino, em 16 anos, trazido ao PS pelo serviço de resgate, que foi vítima de queda de bicicleta após colisão em alta velocidade contra o anteparo fixo, né? Quem nunca, né? Bateu de cara na parede com bicicleta. Mas, o paciente relatava que tinha sofrido um trauma no abdome, aí tinha muita coisa sobre a abordagem desse trauma abdominal, mas tinha um detalhe na questão que era isso aqui. Porém, o paciente apresentava a cefaleia intensa. Então, do ponto de vista neurológico, ele estava bem, só que ele tinha muita cefaleia. E foi realizado uma tomografia de crânio sem contraste. E aí, a questão era uma questão discursiva, na época que a USP ainda não era objetiva, ele perguntava qual que era a conclusão do laudo dessa imagem, e trazia a imagem abaixo, que é essa. Galera, mais uma vez, tomo de crânio sem contraste, no contexto de trauma, o que tiver branco, vai nos lembrar que é sangue. Branco e hiperatenuante. Beleza? Ó, nessa imagem, a gente tem um corte bem na alta convexidade do cérebro. Então, a gente está vendo sulcos e giros. Percebam que, deste lado, os sulcos estão pretos. Por quê? Eles estão preenchidos de líquor. Certo? Então, o espaço subaracnoide é preenchido de líquor, como nesse sulco aqui. Percebam, ele é todo preto, bem delimitado. Ok. Só que quando a gente olha o outro hemisfério, o hemisfério direito, ele está preenchido por um conteúdo hiperatenuante. Ó, vou tirar a marcação para vocês verem de novo. Hiperatenuante. Então, um aspecto linear preenchendo os sulcos. Então, se tem um conteúdo hiperatenuante, um atomo sem contraste, no contexto de trauma, preenchendo os sulcos, eu sei que isso é sangue e que está nos passos subaracnoide. Então, isso aqui era um caso de uma hemorragia subaracnoide. Percebam, era só um dos passos dessa questão, mas que se você não sabe reconhecer o padrão de imagem, não sabe reconhecer onde está o sangue, qual compartimento está esse sangue, você ia perder a questão. Então, só para resumir os sangramentos que a gente falou até agora. Viu um hematoma, assim, uma lesão hiperatenuante fora do parênquima, que tem uma forma de lente biconvexa, tem que lembrar do epidural. Então, grave essa imagem. Viu uma lesão hiperatenuante fora do parênquima, só que agora com o formato de crescente, tem que lembrar do subdural. E por último, conteúdo hiperatenuante preenchendo os sulcos cerebrais, percebam, está no espaço subaracnoide, está dentro dos sulcos. Então, é uma hemorragia subaracnoide. Beleza, próxima questão, Unicamp 2020, trazia uma mulher de 34 anos que foi vítima de atropelamento com perda de consciência na cena. Isso vai ser importante. Chega a unidade de emergência, trazido pelo resgate com estabilidade hemodinâmica. PA normal, frequência cardíaca normal, oximetria de pulso normal e uma escala de coma de glásio de 15. Então, já chegou bem no pronto-socorro. Foi solicitado alguns exames e enquanto ela estava esperando o resultado desses exames, ela teve uma redução de 4 pontos na escala de coma de glásio e a inizucoria. E aí, galera, o que a questão queria que você soubesse? Ela estava cobrando de vocês o conceito do intervalo lúcido. Percebam, ela sofreu o trauma, no trauma ela perdeu a consciência, depois ela recuperou a consciência e chegou bem no pronto-socorro. E, novamente, teve uma perda, uma perda, né, um rebaixamento do nível de consciência durante a espera. Isso é o intervalo lúcido, galera. E aí, ela queria que você soubesse reconhecer essa clínica de intervalo lúcido e que você associasse esse intervalo lúcido com o principal achado tomográfico relacionado a essa clínica, que é o hematoma epidural. Lembra que o hematoma epidural, por ser uma lesão de origem arterial, ele é um hematoma decorrente de lesão arterial, ele costuma sofrer uma expansão constante. Então, ele vai crescendo, crescendo. À medida que ele chega a um determinado tamanho, ele gera esse rebaixamento do nível de consciência, como nesse caso. Então, a questão, ela queria que a gente olhasse nas alternativas e encontrasse o hematoma epidural. e ela deu essas quatro imagens. Vamos olhar uma por uma. Letra A. Percebam. Lesão hiperatenuante extraparequimatosa extraaxial com formato de lente biconvex. Aqui é o nosso hematoma epidural. Mas vamos olhar as outras. Letra B. Também, mesma coisa do outro caso. Paciente com uma lesão hiperatenuante extraparequimatosa, ou seja, extraaxial com forma de crescente. Então, aqui, mais um caso de hematoma subdural. Letra C. Mesma coisa. Só que aqui, está um pouquinho diferente. Está formando um nível. A gente tem uma lesão extraaxial, forma de crescente, só que forma um nível. Provavelmente, esse paciente, ele tinha um hematoma subdural crônico, assim como desse lado. Percebam. Ele tem uma coleção com atenuação igual ao líquor. Ele tinha esse hematoma subdural crônico, só que, porventura, ele deve ter sofrido um novo trauma e teve um novo sangramento no interior desse hematoma crônico. Isso costuma formar esses níveis no interior do hematoma. Então, a letra C é mais um hematoma subdural. E a letra D não tem nada a ver. Colocou aqui só para encher linguiça. Tem várias lesões hiperatenuantes, vários focos nodulares de calcificação. Que nesse caso era um caso de neurocircircose. Então, a nossa resposta certa é letra A. Lembrar, hematoma epidural com a morfologia característica e com associação clínica com o intervalo lúcido. Beleza? Mais uma questão. USP São Paulo 2021, questão recente, questão bastante difícil, na minha opinião, lógico. É um homem de 47 anos que foi resgatado pelos bombeiros após colisão de auto versus moto, na qual ele era o condutor de um dos veículos. Ele foi trazido ao PS de um hospital terciário. Quatro outras pessoas ficaram feridas nesse acidente, sendo uma delas falecida no local. O que ele quer dizer? Que esse acidente foi grave, galera. Foi um trauma de alta energia. Então, a gente tem que ficar ligado para lesões graves. Beleza? Beleza. Ele foi trazido ao hospital e as testemunhas falaram que o paciente convulsionou após o acidente. Então, ele foi estabilizado e foi realizado essa tomografia que trazia para vocês quais eram as lesões que a gente conseguia ver nesse corte tomográfico. Então, quais eram as alterações presentes nessa tomografia. E essa é a imagem. Galera, quando tiver uma imagem assim, muito alterada, tem que ir por partes. Beleza? Começa de fora para dentro, olha as partes moles, olha o osso, olha o sistema, olha o parêquema e depois olha o sistema ventricular. então vai de fora para dentro. Vamos começar. Do lado de fora, o que chama a atenção? Hematomas subgaleais. Lembra? Lesões, hiperaturnoantes, as partes moles extra-cranianas, lembrar dos hematomas subgaleais. Beleza. Mas aí, chega no parêquema, tem um monte de coisa. E agora, né? O que é cada lesão? Eu vou tirar a marcação para vocês entenderem. Percebam, aqui tem uma lesão hiperatenuante no parêquema. Percebam como que ela é periférica. Ela está próxima do córtex e próxima da interface entre o córtex e a substância branca. Beleza? Um ponto. E essa aqui também é uma lesão hiperatenuante, só que ela está bem profunda e ela é maior. Percebam como que ela é bem grande. Certo? É diferente. As outras são várias lesões pequenas localizadas na interface entre o córtex e a substância branca. e a outra uma lesão maior bem aqui na região núcleo capsular, região dos núcleos da base. Então galera, quando a gente vê pequenas lesões na interface entre o córtex e a substância branca ou na substância branca profunda como o corpo caloso ou onde, a gente tem que lembrar que isso é provavelmente lesões axionais difusas. É difícil de ver no atômago e quando ela aparece ela aparece dessa forma como peteques, lesões hemorrágicas pequenas. Essa aqui, no entanto, ela é um pouco maior. Como ela está maior, ela não é aquela lesãozinha petequial, a gente já pode chamar que isso é um hematoma intraparenquematoso. Provável origem traumática nesse contexto. E além disso, vamos para o sistema ventricular. Galera, aqui é o ventrículo lateral, terceiro ventrículo e aqui os cornos posteriores dos ventrículos laterais. O ventrículo tem que ser preenchido de líquor. Então, ele tem que ter um conteúdo preto, assim como a gente consegue ver no corno anterior. Mas percebam que no terceiro ventrículo e nos ventrículos laterais, nas porções posteriores, tem conteúdo hiperatenuante. Até aqui um pouquinho a gente consegue ver conteúdo hiperatenuante dentro do ventrículo. Então, contexto de trauma, conteúdo hiperatenuante dentro do sistema ventricular, isso é um hemoventrículo. Mas lembra, galera, ele teve um trauma grave, ele convulsionou na cena, uma pessoa faleceu no acidente. Então, a gente tem que lembrar daquelas causas mais graves, aqueles TCEs mais graves, que é, de longe, a lesão axonal difusa, as contusões, parecumatosas, elas tomam destaque. Beleza? Então, ele perguntava quais eram as alterações presentes nessa tomografia. E aqui a gente falou, né? Hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular, que é o hemoventrículo, e lesão axonal difusa. Lembrando, esse paciente, ele não tinha lesão extraaxial, né? Ele não tinha aqueles hematomas fora do parecima com forma de leite biconvexa ou forma de crescente. Então, ele não tinha nenhum hematoma. E lembrar que essa alternativa D também não tem nada a ver, né? Múltiplas metástases cerebrais com efeito de massa. Ele colocou isso aí só para te dar dúvida. Tem que lembrar mesmo das alterações relacionadas ao trauma. Beleza, galera? Então, você quer mais? Quer mais sobre isso? Galera, você quer aula específica de cada instituição que você for prestar aqui em São Paulo? Você quer um guia completo de cada instituição aqui de São Paulo? Saber o que cai? Qual é o foco? Qual é aquela banca ali de cirurgia? Ela gosta mais de tal assunto? Você quer um diferencial de cirurgia? Um curso de imagem radiológica exclusivo? Vem para o intensivo, galera. As vagas estão abertas. O curso está excelente. Eu, modéstia à parte, falo que o curso de imagem está sensacional, lógico, né? Eu fui um dos responsáveis. E eu espero que vocês venham para o intensivo, dêem sua opinião. E eu quero que a gente ajude vocês a atingir o objetivo maior de vocês que é entrar na sua instituição, na sua residência dos sonhos. Então, vamos para cima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho